Oi galera, e aí, bom dia, tô falando baixinho porque o nosso dia tá começando aqui eu quero convidar você hoje a fazer parte dos nossos stories aqui, né, assistir tudo que vai acontecer aqui Ah, Rafa, o que você tá fazendo? Já estamos nos preparando pra próxima mega feira online Rafa, não vai ser venda aleatória na semana, não? Vai ser aquele dia que você posta planta na segunda, na terça, na quarta, lá, no grupo, lá, não? Vai ser um dia, especificamente, de plantas Então, vai ter bota fora, ou seja, você já sabe o que significa bota fora, né? Plantas com 50% de desconto Vai ter promoção, vai ter sementes, vão ter também dionéia, sarracênia, pinguícola, drózera e por aí vai E muitas outras plantas nepenthes pra você Então, antes de mais nada, você que não tá em nenhum dos meus grupos de bate-papo, nenhum deles Eu tenho um grupo de suporte, onde eu explico tudo sobre plantas Onde tem uma galera muito esperta lá, dando dicas, enfim, sobre plantas carnêvoras Eu quero convidar você pra entrar nesse grupo É só clicar nesse link aqui embaixo Você vai partir pra dentro desse grupo Pode fazer um monte de pergunta lá dentro Pergunta mesmo, leiam as regras pra não correr o risco de vocês serem banidos do grupo Tem poucos membros nesse grupo, tá? E pra você que já faz parte ou do universo das carnêvoras 1 ou do 2 Não entrem no 3, porque o 3 ele é exclusivo pra galera que ainda não tá em grupo nenhum Então, se você já estiver em um desses grupos, por gentileza A menos que já esteja lotado Se chegar a lotar, aí você sai, tá bom? Mas a galera que for chegando lá, sejam muito bem-vindos Cumprimentem a galera E você que chegou, se apresente também, né? Diga se você tem alguma planta carnêvoro ou algo do tipo Então, aguardem nesse grupo, porque eu vou dar mais informações lá sobre as vendas Então, você vai entrar no grupo e vai aguardar Porque aí eu vou divulgar pra vocês que ainda não estão no grupo de vendas Aí eu vou divulgar lá dentro depois, tá? Por enquanto entra, bate papo, vamos trocar uma ideia Pergunta pra galera, quiser me chamar no privado, pode me chamar no privado também Pra tirar alguma dúvida ou algo do tipo, tá? O grupo, ele é super seguro Então, fiquem tranquilos, entrem, conversem com a galera Postem fotos, só pode falar de plantas carnêvoras lá, tá? É claro, tem criança, tem mulheres, tem homens lá Então, tomem muito cuidado com o que vocês falam Pessoas que têm certos princípios e manifestações políticas, essas coisas Podem ficar tranquilos, porque a gente fica de olho E existem outras pessoas lá, tem mais de 10, 20 pessoas só monitorando isso Então, fiquem tranquilos, papais e mamães, tá? É só entrar no grupo e ficar à vontade aí Aguardando o dia da Mega Feira Online Que vai ser divulgado nos próximos dias E, nesse sábado, eu tenho uma novidade pra vocês Aguarde Pra você ver como é que é um negócio frágil, pingícola, né? Peraí que a câmera do meu celular tá chuta Eu estou levando algumas de casa pra lá Mas cadê a pingícola, Rafa? Eu bati no pote E ela simplesmente voou O carro tá sujo, hein? Quer ver? Ó, eram duas, ó Tavam as duas Olha lá, olha o que acontece Olha o diabo aí Olha, o inferno que... Olha Ah, casca Olha Vocês veem o inferno que vira isso Vamos tentar colocar de volta aqui Né? É E aí, agora Eu vou pegar a pingícola que tá ali Caiu de novo E é isso aí, gente, ó Ó Simplesmente ela caiu Soltou O que eu vou fazer? Vou Fixar ela novamente assim Com o dedo Do musgo E colocar ela em um lugar quietinho Só coloquei por cima do musgo Algumas pingícolas Algumas pingícolas Você não tem a necessidade De você enterrar elas Igual Aqui, ó Tá caindo bastante E toda hora cai Gente, meu carro repôde assim mesmo Por causa Eu carrego plantas, né? Você não precisa enterrar as raízes A única coisa que você precisa fazer Em algumas é Aproximar as raízes do musgo Deixar, ó Um contato com o musgo Aqui, ó E acabou E larga lá e deixa ela ser feliz Deixa ela ser planta Porque ela vai brotar novamente Ai, nossa Parece até que foi colocado Tá, tá colocado E se você vir aqui com cuidado E apertar o dedo em cima, ó Ela está firme Entendeu? Claro que se você bater Ela vai virar O problema é que Na maioria das vezes A gente É ter um pensamento de mula E toda hora a gente Mexe e tira Põe, vira, vira Do avesso Ai, não sei o que Será que melhorou? Será que ela está bem? Não sei o que Olha, tem algumas pessoas Se elas pudessem Elas desejariam Que as plantas estivessem em boca Para falar Se elas estão bem ou não Coloca lá Coloca lá E deixa a planta Desenvolver Sozinha agora Apertei aqui Essa é uma ilerciai Apertei ela no musgo E larguei E acabou E ela vai se desenvolver Aí tranquilamente Ela vai dar umas raízes As raízes vão se aproximar Da terra A pingícola faz isso Ela é uma planta Que cresce em locais Às vezes Que não tem nem substrato Tem uma pedra Para vocês terem uma ideia E nisso A afrodite virou do avesso Aqui, ó O inferno Açaí corunga E olha aí, ó A nossa afrodite Essa é a afrodite Que eu fiz A muda já faz um tempo Então tá aí, ó Três pingícolasitas Que eu tô levando Para a estufa Hoje E aí, povão Então vamos lá Chegamos aqui já Estamos na ativa O sol tá muito quente E não sei se vocês Estão reparando Para algumas plantas Tá fazendo muito mal Por exemplo Por exemplo Eu sei que a gente fala Que Dionéia gosta de sol Realmente Dionéia gosta de sol Mas Dependendo da situação do sol Não tá rolando Ficar no sol, não Tá? Tem planta morrendo Tem armadilha secana Dionéia curte o sol de boa Aqui em casa racha Eu não tiro do sol Só que algumas plantas Estão se desenvolvendo melhor No sombrite de 50% Tá? É claro que as minhas As minhas Dionéia São uma exceção a ré Eu vou até mostrar Olha aqui Ai Essa daqui é a diarantiono E até ela Deixa eu arrancar Essa folha daqui do meio Pera aí Ó A diarantiono E até ela Sofre um pouquinho Com o sol Mas é normal Tá? Isso é super normal A coloração dessa planta Fica bem vermelho Fica bonita A planta se desenvolve bem É tudo uma questão De adaptação Ao seu ambiente Tá? Aqui elas curtem o sol Essa daqui já está na hora De eu fazer o upgrade Para o vaso maior Tá bom? Agora que tem muita gente Me perguntando Vou colocar aqui A diarant Aqui Muita gente me perguntando Rafa Minhas plantas estão morrendo Nem toda a diarantiono A manhã aguenta o sol Galera E eu vou provar Ó Se liga na parada Olha o que aconteceu Isso daqui cozinhou Cozinhou Isso aqui é uma DCXL Ela cozinhou Literalmente Porque o sol Estava muito quente E obviamente Ela morreu Tá fazendo uma leaf Mas é porque Tá se reproduzindo Olha essa red dragon Aqui também Se liga Tá se desenvolvendo agora? Tá Mas o sol também queimou E ó Além disso Ó Tá encharcado o substrato Ou seja O substrato desse aqui Encharcado Num sol de 40 graus Você acha que vai acontecer o que? Você vai ter um refogado De dioneia Meu amigo É isso que acontece Você deixar sol Num sol muito quente Então a grande história aqui Seria Realmente o excesso de água Seria o excesso de água Tá vendo tudo isso daqui Com perlita Tá tudo drenado E realmente As plantas que estão Com o substrato Mais drenado Elas se desenvolvem melhor Eu vou mostrar aqui Olha aí Eu tenho aqui A água Só aqui na parte de baixo Ó Tá vendo? E O demais A planta Puxa por capilaridade Ou seja Ela suga Pelo substrato Então não tem água Ou a outra situação Seria você Apenas regar As plantas Não deixar com muita água E a outra solução Melhor ainda Seria um sombrite De 50% Aqui por cima Num sol desse Que tá me fazendo Cozinhar E eu vou ter que sair daqui Senão eu vou passar mal Toma muito cuidado Com o sol também Vocês Porque câncer de pele Problemas respiratórios Também Às vezes você pode ter Pelo tempo seco Quando estiver mexendo Com as plantas Use um protetor solar Pra não acontecer Pra não acontecer de você morrer Nesse percurso Pra provar pra vocês Que a feira Começa Duas Três semanas Antes até Galera Eu tô separando aqui Algumas dianéias Ó Que vocês estão vendo Que nós vamos Colocar a venda Nessa feira Tá Ó Beleza E o que que eu vou fazer Agora Vou separar elas Simplesmente daqui Vou tirar elas Desses vasos Menores Né E vou fazer O que eu tô chamando De upgrade Né O que que é isso Colocar nesses vasos maiores Com perlita Com identificação Tudo certinho Tá vendo Não que elas não tenham Algumas tem Outras não Mas a maioria Aqui é premium E aí eu vou simplesmente Colocar nesses vasos maiores Tá vendo Ou seja Se você comprar Nessa próxima feira Sua dianéia Vai com esse vaso maior aqui Tá Então A gente vai separando Algumas que tem ID Outras A gente vai aqui Pegando mais uma Vamos lá Olha Tem umas aqui Que tem umas características Bem legais De dentata Até a giant yono Vai ganhar uma Casa nova aqui Não vai pra venda Giant yono Mas vai ganhar Casa nova Aqui Vamos dar umas E aí agora A gente vai Simplesmente Colocar elas Num vaso maior Porque eu acredito Que elas Num vaso maior Vão se desenvolver melhor E mesmo que elas Não vão pra sua casa Nessa feira Olha isso aqui Olha que desespero Jesus Cristo Mesmo que elas Não vão pra tua casa Elas vão ter uma qualidade Melhor De vida E é isso que importa É um ser vivo Ah mas é uma planta É um vegetal Não importa É um ser vivo Precisa ter Qualidade de vida Gente aconteceu isso Eu mandei uma dianéia gigantesca Pra um rapaz E infelizmente E infelizmente as armadilhas Se fecharam no meio Do caminho O que a gente não espera É que a dianéia Fechou E praticamente Tá fazendo a digestão De alguma coisa Que tá lá dentro Ou seja Não quer abrir Por quê? Porque a planta Ainda está naquele passo Que ela fechou a armadilha Aí ela vai esperar Fazer tudo Que ela tá fazendo Pra depois Ela voltar Com tudo E agora Aí a gente Manda a planta Assim ó Pra você ó Tá vendo? Tudo abertinho Vermelho Bonito E ela não chega Ela chega fechada Mano Que raiva Que dá Porque você faz Mó capricho Na armadilha Ah não sei o que Praticamente Eu colo com durex Pra ela não fechar Só farta fazer isso Da próxima vez Eu vou pôr um palito Na boca Dessa desgraçada Pra ver se ficou Com a boca aberta Pra elas chegar Aí inteira Pra você fazer Uau Isso sim É um universo Das carnívoros Chega aí Com a boca fechada Abre a boca Abre a boca É claro Que essas daqui Não são As dionéias De vinte reais Nem que você Tá acostumado As de dezesseis Quatorze Que a gente faz As promoções Aquelas são menores Mas Isso é pra mostrar Pra vocês Que a sua dionéia Pode chegar nesse tamanho Isso daqui É uma dionéia premium Significa que ela Cresce Vou explicar Isso daqui São sementes De plantas Que cruzaram Com plantas Muito grandes E aí Na situação Da história Uma B52 Uma DCXL Entendeu Só que o cruzamento Não é conhecido E por conta disso É que Ela recebe O nome de premium É uma típica É uma dionéia típica Só que não é Qualquer típica É uma típica Que fica muito grande Olha o tamanho Isso daí Olha o tamanho Do meu dedo Olha o tamanho Da armadilha Entendeu São plantas Que ficam com Armadilha muito maior Olha aqui Tá vendo São plantas Que realmente Tem armadilha grande Essa daqui Não é não Essa daqui É o long trap Essa daqui Já é grande Por si só Mas tem que A sua vontade É que as armadilhas Da sua dionéia Durassem pra sempre Mas isso não vai acontecer E agora De fevereiro Março Abril Maio Pra frente Isso só vai piorando O que Que é que vai piorando Isso aqui É isso daqui Armadilha Que já se foi Isso não é uma Isso não é uma armadilha Que vai durar pra sempre As folhas Das árvores Caem Das frutíferas Caem A sua roseira Perde galho Perde folha Cresce Fica feia Precisa de poda E a mesma coisa Com dionéias Tá vendo E essas armadilhas São muito comuns Ah mas Como identificar Se o problema Da minha planta É Com a planta E se ela tá morrendo Ou se é uma dormência Primeiro passo Olha o meio Da planta aqui Tá vendo Armadilhas Se multiplicando Está dando Novas armadilhas Se isso está acontecendo É porque a sua planta Está Saudável Passo muito importante Analise o vaso Olha o substrato Tá compactado Entendeu Esse daqui Não tá compactado O que que é compactado Socado E paçocado Grudento Ferrado Cheio de De coisa Dentro Que não era pra Os meus Estão todos Precisando de manutenção Todos eles Já Estão Sendo Trabalhados Então quem comprar Na próxima feira Quem adquiriu Uma dionéia Na próxima feira Já vai receber o vasinho Assim Bonitinho Assim desse jeito Olha que coisa mais linda Substrato novo Planta plantada Bonitinho No substrato Certo Já vai pra sua casa Pronta Quem recebeu Agora na última Que fez a aquisição Nessa semana Que passou Já vai levar Uma planta bonita E é a mesma coisa Aqui O que que a gente Tem que fazer A manutenção certa E qual que é a manutenção certa Remover as folhas mortas Retirar tudo que é mato Colocar no vaso certo Ou seja Uma planta desse tamanho Num vaso desse tamanho Pode até dar Até dar Mas o legal seria Nesse vaso aqui Esse vaso tem nove centímetros De altura Por Acho que nove por nove Deve ser mais ou menos Que isso Nove por oito Por cinco Alguma coisa assim Nove Nove de altura Esse é um vasinho muito bom Ele é perfeito Pra dioneia Perfeito Não tem outro Que seria melhor Do que esse daqui Tá ótimo Esse tamanho tá perfeito Não é muito grande Dá pra você organizar Fazer vários Vários Dá pra organizar Entendeu Tá E o O que que é o O que que é o Substrato perfeito Substrato perfeito Pra plantas carnívoras Aquele que Favorece a capilaridade Não deixa a planta Morrer de sede E mantém drenado Musgue sfagnum E perlita Pronto Matei a pau Barato Fácil Rápido De fazer E você Mistura Musgue sfagnum Mistura perlita Qual que é a proporção De preferência Às vezes Mais perlita Do que esfagnum É muito difícil Você superar Essa quantidade Mas Se você puder Colocar cinquenta por cento De musgo Cinquenta por cento De perlita Já vai tá Ótimo Pra suas plantas E agora Na época do frio Conforme a temperatura Vai baixando Não sei aí Nordeste No norte Onde você mora Mas aqui em São Paulo No sul Minas Gerais Talvez Não digo também No Goiás Mas Outros lugares Onde a temperatura Vai baixando Gradativamente Vai começar a época De dormência Ou seja Dioneia não desenvolve Muito bem no frio Não No frio Ela vai crescer pouco Ela não vai dar Armadilha grande E ela precisa Dessa manutenção Aqui ó Pra quando você Quando ela for Encarar o frio Quando a sua planta For passar por tudo isso Ela passa pelo menos Com dignidade Pra na primavera Ela voltar bem Geralmente a galera Faz a manutenção No final da primavera Né Que que é a manutenção Não a troca de vaso Né Mas remover as folhas mortas Tirar Pra chegar na primavera A planta tá top Eu já estou garantindo Agora Que elas vão estar Com vaso bom E certo Porque esse substrato Deve durar uns dois anos Ali E aí eu só vou arrancar O mato Entendeu Bom Então a gente vai preparar Essa gigantona Aqui Como eu estou sem O tripé Deixei em casa Eu resolvi preparar Fiz um esquema Aqui pra liberar Então o que que eu vou fazer Eu estou usando a ponta De uma tesoura A única coisa que eu vou fazer É tirar aqui ó Posso tirar ela Ou posso tirar o substrato Você que escolhe Saiu tudo Substrato Bem fácil Rápido ó Um, dois, três Bem no estilo Fogaça lá Já viu o cara cozinhando É Joga aqui Pega o sal Entendeu Tira com cuidado aqui Só pra você não Não quebrar as raízes E faz isso aqui ó Pronto ó Feito isso Tá aí ó Isso é a sua dioneia ó Cheio de folhas velhas ó Tá vendo ó Musgo Enroscado Esse musgo enroscado Tá vendo Tudo isso daqui Você vai arrancando aos poucos Mas essas armadilhas velhas Você também vai retirar Entendeu Então você vai puxando aqui ó Pode acontecer de você achar ó O que que tem aqui ó Aí ó Você vem aqui ó Você vai fazendo isso Tira a folha velha Tira a folha velha Vamos ver aqui O que que dá pra poupar Ó Folha velha Arranca Às vezes eu arranco até de armadilha nova Ó Eu tiro tudo ó Ó Tudo Folha velha Tá vendo Ó Ó Ainda tem mais ó Tira Folha velha Folha velha E aí ó Vai sobrar isso aqui ó Da sua planta Tá vendo Isso daqui é a planta que você vai plantar ó Isso daqui tirou toda a parte morta Ainda tem algumas coisas aqui ó Que dá pra remover ó Com a unha mesmo Vem aqui ó Ó Ó Tá vendo ó Mesmo removo às vezes com a unha Não preciso nem de faca Nem de tesoura Rafael vai cortar essa unha se o menino pôde Mais ou menos que isso Minha mulher me mata toda vez Corta essa unha Aí ó Sobrou só a raiz Certo O que que eu vou fazer O que que eu faço aqui nesse caso Vou pegar Aqui Fazer um furo com as mãos Ó Feito isso Gui Eu vi sua mensagem agora há pouco Se você tiver assistindo meus vídeos Eu já vou te responder Tá vendo ó Vou pegar a planta E vou plantar ela aqui ó Simplesmente assim ó Aperto com o dedo Do lado Um dois três e Ó Ó que simples Ó que fácil Viu Não tem segredo Esse é o substrato Que a gente acabou de fazer Musga e Sfagno e Perlita Acabou mano Daqui ó Coloca num vaso Numa bacia Um dedo de água E deixa a planta ser feliz no sol É esse é o segredo da Dioneia Sem você ficar mexendo Sem você ficar indo lá de hora em hora Fuçando Ah eu acho que tá morrendo Ah eu acho que tá isso Acho que tá Simplesmente assim ó